Hummm, tá bom demais, dá conta sua! O bom da cozinha é quando a gente inventa e reinventa, não é isso, comadre? Ô, coisa boa é cozinhar! Eu, pelo menos, gosto muito! E eu gosto de colocar tanto amor na cozinha, não é aquele negócio lá, aquele pozinho, não, comadre, que eu tô falando. Eu tô falando de amor mesmo, colocar no coração, que ontem eu inventei um prato que fez tanto sucesso aqui em casa, que o sucesso aqui de casa parece que passou assim no celular. Estava eu lá no Instagram da sua Joaninha, lá eu posto todo dia o que eu tô comendo, e você me perde quando você não me acompanha lá, e também perde muito quando você não se inscreve aqui no canal, comadre. Porque quando você se inscreve aqui, você me ajuda demais, só! Tanto que me ajuda que eu venho aqui todo dia, falo se inscreve aqui, clica em gostei, comenta, participa aqui comigo, e voltando o assunto do Instagram, vamos também testar o microfone. Ah, tudo certo aí, comadre? Deixa eu ver. Tudo bem? Tudo certinho, né? Então, microfone a postos. Joaninha, você tem microfone? Tem, sim, microfone, ó! Aí, voltando o assunto aqui, deixa o microfone pra lá, né, comadre? Seguinte, ontem eu fiz uma berinjela recheada de camarão. Onde você viu isso, Joaninha? Não, não viu, eu inventei, criei aqui em casa, assim, misturei aqueles ingredientes da moqueca capixaba, não aquela que desce nesse corpo, e, ó, tá um pouco pimentadinho, assim, parecida com aquela que desce aqui no corpo, criei um prato e postei. Mulheres, acredito que até meus sobrinhos falaram, Joaninha, por favor, tia, salva isso aqui nos stories, posta no Instagram, minha mãe tem que fazer, eu quero aprender. Enfim, eu não tive, assim, um monte de comentários. Daí que eu fiz, salvei todos os stories, vou postar pra você aqui essa receitinha, tá? Então já se prepara pra clicar em gostei, porque essa receitinha é daqui, ó, e você sabe que berinjela é muito bem pra se você faz dieta ou não, é bom pra saúde. Agora, se você tem um estilo de vida low carb, uh, é mais que bem-vindo. Bora aí aprender essa receita, que gostei, porque hoje o prato aqui é diferente, ó, o franguinho. Hoje nós temos berinjela recheada, recheada de queijoninho, isso aqui, ó, camarão grande, camarão pequeno, e por que que tá aqui na água? Isso aqui é água quente, que eu deixo aqui, ó, uns 15 minutinhos antes de eu pré-assá-las. E pra deixar os camarões super crocantes, o que que eu faço, ó? Coloco água quente neles congelados e deixo aqui por um minutinho. Eles ficam super crocantes, maravilhosos. Anota essa dica, hein? E antes de colocá-las no forno, eu coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, e agora coloca um pouquinho de azeite, é só um pouquinho, tá? Uh, e aí quando você faz essa aqui, você pega e faz isso, pega ela e divide com as irmãs, ó, tá vendo? É um pouquinho só de azeite, tá, comadre? Levam elas pro forno, tá, comadre? Agora, é só escorrer os camarões, deixar aqui, ó, reservadinho. O bate-bouco de comadre, não tem erro isso aqui não, mãe. Só deixar isso aqui, ó, esperando. Azeite na frigideira, já está bem quentinho. Três dentinhos de alho amassados. Daí aqui de segredinho, é só dourar, comadre. Doura e bem douradinho. Sentiu o cheirinho daí do alho? Eu amo esse cheirinho agora, ó. Meia cebola grande, picadinha. Isso aqui, ó, que tá picadinho é o recheio da berinjela, tá? Comadre, esse recheio que eu falei, eu falei errado, mulher. É o miolo da sua berinjela, tá? Você tira o miolo, faz aquele buraquinho lá, não joga fora o miolo, não. Reserva, pica bonitinho e coloca cá. Joaninha tá mal picada. Eu não sou chefe, eu pico do jeito que eu aprendo aqui em casa, é do jeito que eu te ensino, certo, mulher? E clica em gostei já, se você tá até aqui, ó, porque esse prato vai ficar poderoso, hein? Daí une tudo isso aqui e nós vamos colocar agora. Pimenta do reino, claro, e salzinho. Alguns tomatinhos cereja, que vão ser incorporados aqui, hein? Um pouquinho de nada de água, tá? Rapidinho a berinjela da cozinha. Aí você coloca um pouquinho, uma ponta assim, ó. Uma colher rasa de chá de colorau, tá? Esse mesmo que você tem aí na sua casa. E eu gosto de pimenta, eu vou colocar a pimenta caiena. Pimenta caiena a gosto. Ó, percebeu que essa berinjela ficou bem sequinha? Daí você coloca um pouco de leite de coco. Não vai a lata toda, não. Comadre, olha que molho lindo, tá vendo? Agora é só deixar isso aqui ferver. Deixa eu chegar próximo pra você. Olha isso. Olha isso, mulher. Quer um pouquinho? Rapidinho, rapidinho, levanta a fervura. E esse molho incorpora. Daí se você quiser, você pode abaixar o fogo, deixar bem baixo mesmo. Ver isso aqui, molho bem de perto. Perto, é uma emoção muito grande com o mar... E agora você acrescenta os camarões pequenininhos, tá? Nada de colocar os grandes não, tá? Isso é os pequenos. Incorpora tudo isso aqui no fogo baixo, tá? Começou a ferver? Desliga o fogo. Daí você acrescenta os temperinhos verdes. Eu não tenho fresco, vai desidratado, né? Até um pouquinho de orégano estou colocando. Você já vai me entender o porquê tem orégano. Fogo desligado, é hora de provar isso aqui, ó. Espera aí, comadre, espera aí. Hum, tá um pouquinho apimentadinho, do jeito que eu gosto. Hum, comadre. Chora não, mulher. Chora não, comando pra você. Faz aí em casa. Colher limpa. Daí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse molho e vai preencher as suas berinjelas aqui, ó. Que ficaram no forno mais ou menos por uns 10 minutinhos, tá? Capricha nesse recheio aí, Joaninha. Olha que esbarquinho lindo, mulher. Preencheu isso aqui tudinho. Volta pro forno por mais um tempinho, tá? Na cozinha da Joaninha não se perde nada. A gente vai guardar esse restante de molho aqui e lavar a frigideira. Azeite na frigideira está bem quente. Daí é hora de colocar os camarões grandes. Momento do nosso salzinho rosa, do nosso, da nossa pimentinha do reino que eu uso muito. O azeite que eu uso é esse aqui, ó. É orgânico, 100% apuro, limpinho, não tem mistura de nenhuma, tá? E delicadamente vai virando. Não deixa o seu camarão ficar borrachudo, não. O que a gente quer aqui é só deixar ele douradinho. Comadre, é esse ponto aqui que eu quero no camarão, tá? Jogando esse ponto, se você for um fogão assim, cooktop, desliga e tira a frigideira da frente. Desperta aí, comadre. Olha aqui, ó. Que maravilha! O meu barquinho recheado ficou aproximadamente 5 minutinhos no forno, até que esse molho incorporou completamente na berinjela. Daí a gente vai cobrir agora com isso aqui, ó. Mussarela! Mussarela devidamente colocada, bagunçando completamente o coreto. É normal, deixa bagunçadinho assim, ó. Tá vendo? Agora volta isso tudo pro forno, hein? Está no forno, só que dessa vez o fogo vai ficar bem baixo, tá? Não esquece disso não, hein, comadre? Eu gosto da mussarela assim, ó. Toda derretida e aqui na forma ela está um pouco dourada. Olha só que linda. Daí você vai pegar o camarão grande e colocar aqui em cima. Olha isso, comadre. Olha isso, mulher. Fala pra mim que não dá vontade de comer. Fala. Olha isso de perto. Olha isso, ó. Fala, Joaninha. Ô, Joaninha. Ô, Joaninha. Ô, Joaninha. Fala pra mim agora. Fala, mulher. E agora é o seguinte. Sabe aquele restinho de molho que sobrou? Você vai pegar eles assim, ó, e colocar bem pouquinho por cima. Só pra dar uma corzinha aqui, ó. Vai ficar uma coisa assim tão chique, comadre. Mas tão chique que o seu marido vai pensar que você foi até no restaurante e comprou. Daí você fala, que nada, moço. Foi eu mesmo que fiz. Aprendi lá com a Joaninha. Que Joaninha, mulher? Aí você conta pra ele. Apresenta o canal. Manda ele me seguir também, né? A sua vizinha fofoqueira. Todo mundo, mulher. Olha isso. O meu forno está desligado. Agora eu vou deixar essas maravilhas aqui, ó. Esperando. Enquanto eu vou fazer, na minha frigideira, o meu acompanhamento. Ó, vou usar esse óleo aqui, ó. E vai ser isso aqui, ó. Aspargo. Ah, Joaninha. Eu jurava que era um arrozinho branco. Alguma coisinha assim. Batatas. Não é, mulher. Eu sou low carb, lembra? Vai ter que ser isso aqui, ó. Aspargo. Ó. É vasto também, ó. Está prontinho o aspargo. Tem que ir nessa do reino e salzinho aqui. Lindo, né? E olha só. O meu prato com picô, comadre. Maravilhoso. Esse que é o jantar de hoje. Mas, Joaninha, você vai comer só isso? Não, comadre. Você pode comer duas berinjelas dessas. É low carb isso aqui. Isso aqui sustenta. E coloquei uns tomatinhos frescos aqui, junto com orégano. Oi, ó. O jantar está na mesa. Servia do comadre. Chama o culpado aí que hoje, ó, nós vamos arrasar. Olha isso, mulher. E aí, ó, nós vamos arrasar. 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 E aí, ó, nós vamos arrasar.